Olá, sejam todos bem-vindos ao Dicas Mobile Brasil. Para mim não ficar devendo o vídeo para vocês, hoje vai ser o review do VKWORD V700X. O que acontece? Eu estou com o aparelho aqui, só que ele deu alguns problemas e ele não está funcionando mais. Eu derrubei ele no chão um dia e ele quebrou o display. A parte externa, que é o vidro, não quebrou, está totalmente intacta e sem nenhum risco, mas o display não funciona mais. Começando. Uma das poucas partes que eu vou poder fazer o vídeo completo para vocês vai ser a parte do design, porque eu estou com o aparelho ainda. Ele é um aparelho muito bonito. Um dos seus destaques é o design dele. Assim que você tira ele da caixa, ele passa um mar de beleza e sofisticação. Ele lembra um pouco os modelos da linha Z da Sony, porque ele tem linhas retas e um design bem sóbrio. Sua parte frontal é feita de vidro. Aqui, como vocês podem ver, ele é um vidro um pouco curvado. Vocês vão poder ver aqui as bordas, as bordas do vidro, ela é um pouco curvadinha, então, na parte da frente. Ele tem aqui o outro forante para você escutar as chamadas, a câmera frontal, os três botões de toque, que é o voltar, o home e o botão de menu. Na parte lateral esquerda, ele só tem, não tem nada, na verdade, ele só tem a lateral em si. Na parte de cima, ele tem o conector para o fone de ouvido e duas saídas para melhorar a recepção da antena. Desse lado, ele tem o botão de volume e o botão de liga e desliga. Na parte de baixo, ele tem um microfone e... Deixa eu ver se eu consigo focar para vocês. Ele tem um microfone e a entrada micro USB e mais duas aberturas para melhorar a recepção da antena. Na parte de trás, tem algumas informações do aparelho, a saída de som, o logo da VK World, a parte aqui de trás tem a lenta da câmera e o flash. É somente um flash, não é flash duplo. Suas dimensões. Ele tem 14,2 de altura, 7 centímetros de largura e 0,72 de espessura. Ele é bem fino. Ele é um modelo bem compacto e a sua pegada é razoável. Como vocês podem ver, dá para pegar muito bem com ele com uma mão só. Dá para usar ele bem. Só a parte do vidro aqui de trás, que ele é um pouco liso. Então, talvez ele possa ser um pouco fácil de escorregar. As cores que ele tem, ele tem no site, são várias. O branco, o preto, o dourado, o amarelo, o azul, o verde e o rosa. Esse modelo que eu comprei é o branco porque eu gosto e continua dando uma cara de um celular sofisticado. Falando da sua tela. Eu não vou poder mostrar ela, claro porque ela não está funcionando, mas ela é uma tela boa. Ela tem 5 polegadas, resolução HD de 1280x720 pixels, tecnologia IPS, 291 é o número de PPI dela. E, infelizmente, ela só possibilita até dois toques simultâneos. Ela não dá três, só dois. Isso não é muito bom porque na parte de dar zoom, às vezes, ele dava problema e assim. A VK não informa se ele tem alguma proteção, como o Gorilla Glass ou o Dragon Trail. Mas eu creio que tenha, porque esse vidro aqui é bem resistente, porque eu derrubei ele no chão e ele não quebrou. E no chão de concreto, né, que é um chão duro. E também ele é resistente porque na internet, se você for pesquisar, tem várias pessoas que quebram castanha com ele e também tentam furar ele. E esse vidro, então, ele é bem resistente. A qualidade da tela é boa, ela tem cores bem legais. E ainda mais com aquela tecnologia Miravision, que fica nas configurações, possibilita você ajustar manualmente. O contraste, a saturação, o brilho, a nitidez da tela é o seu gosto. Isso é bem bom. Então, as suas conexões. Ele tem 3G. Ele é dual SIM. Só que um slot ele é micro SIM e outro slot ele é o SIM normal, porque ele é maior. Ele tem Wi-Fi 812.11 ABGN, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth 4.0 com LE e A2DP, micro USB 2.0, GPS com A2DP. O hardware é o básico dos celulares da China. Processador 32-bit quad-core da MediaTek, CPU MTK 6580 de 1,3 GHz, GPU Mali 400 MP e 1 GB de RAM. Na parte das tarefas diárias, até que ele não é tão devagar. O que mais excepciona é nos jogos, porque a GPU que ele tem é uma GPU bem antiga. Se você já mexeu em algum celular chinês, vai ver que o software dele é o padrão que todos eles usam. Por quê? Ele é um Android quase puro, só que ele tem algumas adições que as fabricantes colocam. Quase todas são as mesmas. Algumas modificações da barra de tarefa, algumas opções de perfis do sistema. O Android não deixa o Android devagar e também adiciona funções legais. Dá pra desenhar... dá pra fazer desenhos pra abrir aplicativo. Se você desenhasse um C com a tela desligada, ele ligava a câmera e assim por diante. Ele vem de fábrica com o Android 5.1 e a VK não informa se tem... eu procurei e não achei nenhuma atualização pra ele. Mesmo assim, o Android 5.1 não é tão antigo e pra um telefone tão barato, ele vem até que vem com um Android relativamente atualizado. O sistema não ocupa muito espaço porque, de memória livre, ele tem 4,8 dos 8 GB que ele informa no aparelho. A parte da mídia. Ele oferece o básico para um aparelho básico. O som dele é razoável e o volume é mediano. Não é tão alto, mas também não é tão baixo assim. O que eu não gostei muito é que ele apenas só tem uma saída de som e a saída é fácil de tampar. Se você colocar o dedo aqui, é bem fácil de tampar ela. E a qualidade também não é tão boa. No fone também mantém a qualidade. É uma qualidade mediana. Ele não tem o hardware de som tão pontente assim. Ele tem um acolizador no sistema se você quiser ajustar algumas coisas, mas mesmo assim não vai ser aquele melhor som que você pode ter. Por padrão dos smartphones da China, ele tem várias tecnologias que vêm com ele nas configurações. Ele tem o Bass Audio Enhance, que promete melhorar a qualidade de som nos fones. O Bass Loudness, que é para aumentar o som do alto-falante externo. E o Bass Surround, que é para gerar um som do modo Surround. E também tem o modo de Bluetooth sem perda, só que esse é um que eu não testei. Se você tiver músicas de alta qualidade, ele não vai ter perda na reprodução de áudio. A parte da sua câmera. Com certeza esse é seu pior quesito. Ele traz uma câmera de 5 megapixels, mas por software ela fica com 8 megapixels. As fotos, geralmente dela, o foco não é muito bom, porque as fotos saem tremidas facilmente. O software da câmera é um software bem antigo. Eu já vi software várias vezes em outros smartphones chineses. A qualidade também não é muito boa. A parte da câmera da frente. Ele traz um outro sensor que também é interpolado. Ele tem 2 megapixels, mas por software ele fica 5 megapixels. Ele é razoável, pois dá para tirar boas selfies com ele. O aplicativo de câmera tem algumas funções legais. Que é, você pode falar o X ou falar Capture, que ele tira fotos. Pode tirar fotos usando os gestos de V. Assim, faz assim e ele tira a foto. E na parte de gravação de vídeos, não é muito bom. Não recomendo mesmo. Mesmo ele gravando em Full HD, a captação de luz é muito ruim. Infelizmente, eles saem também bem tremidos. A única parte, então, dessa câmera que é boa é para selfies. O resto, não recomendo. Se você precisa de um smartphone que tenha uma câmera boa, não vá nesse aqui, porque ele não é recomendável. Bateria. Ele tem uma bateria mediana a ruim. A capacidade dela não é tão baixa. Ela tem 2.200 mAh. E o processador era para ser bem econômico. Eu não sei por que ele consome tão rapidamente a bateria. Em Standby, ele é ótimo, porque ele quase não gasta nada. Mas, se você deixar a tela ligada e usando com Wi-Fi e aplicativos, ele gasta bem rapidamente e pode gerar um calor aqui na parte que é perto da câmera. Eu me lembro, às vezes, eu estava usando o Snapchat e ele esquentava bastante. Infelizmente, como ele tem uma capacidade de atleta boa, se a VK Word se empenhar para melhorar, ela consegue melhorar isso com o software. Pois, creio que ele poderia ter uma duração maior, sim. Vamos aos números. Em uso moderado, eu conseguia 1 dia e meio nele. Um uso intenso, mas não constante. Um dia. Uso contínuo com Wi-Fi para navegação, internet e aplicativos, 4 horas e 30. E uso contínuo com jogos e vídeos em HD, de 3 horas a 3 horas e 30. O seu carregamento é um pouco demorado. Ele não traz carregamento turbo e demora em torno de 3 horas para carregar. Armazenamento. Ele traz a média dos smartphones chineses da época que eu comprei ele. Quase todos têm 8 GB mesmo. Para usuários, sobra um 4,8. Se você comprar um cartão de memória, dá para você se manter com ele. Porque, assim, como ele não tem um processador muito forte, ele não vai rodar jogos tão pesados. Então, não tem problema ele ter tão pouco espaço. O que vem na caixa. Ele vem o manual do usuário, o aparelho, a bateria, um cabo USB e uma fonte para carregar. Ele não vem com fone. Conclusão. Se você tem curiosidade para comprar um produto chinês, ele pode ser uma boa escolha. Ele tem um preço muito chamativo e, mesmo com o dólar alto, fica barato. Como eu já mostrei em outros vídeos, ele tinha aquela parte do problema da tela. Que ele apresentava alguns rastros na tela e alguns fantasmas sem nenhum motivo. Aquilo lá atrapalhava eu usar, só que não impedia o uso. E, com certeza, com o software dava para arrumar. Então, eu creio que isso também não prejudique tanto. Os prós dele. Ele tem um alto custo-benefício. Ele tem uma câmera frontal de 5 megapixels. Um design sofistificado. E tem alumínio aqui nas bordas. Android 5.1, que não é tão antigo. E a tela é levemente curvada aqui nas bordas. Contras. Ele é relativamente frágil, porque somente com uma queda de uma altura não tão grande. Ele já quebrou o display. A tela tinha alguns fantasmas, como eu já falei. A bateria tem uma duração ruim. A câmera traseira também é ruim. E o desempenho para jogos poderia ser melhor. Mas, pelo preço que eu paguei, eu creio que esse aqui seja um ótimo aparelho. E, se você não busca um aparelho para jogos, ou que seja muito rápido, ou que tire ótimas fotos com a câmera traseira, esse é um aparelho bom. Em Standby, ele dura bem a bateria. E ele é muito bonito. Para quem você mostrar ele, ninguém vai achar que você pagou tão barato nele. Pois ele é um aparelho bem, bem bonito mesmo. Eu queria que seja isso. Se você tem mais alguma dúvida, deixe no comentário. Não deixe de ver os outros vídeos. Tem um vídeo do unboxing. Tem um vídeo que eu falo do problema da tela. E tem um vídeo que eu falo como que eu fiz para resolver esse problema. Deu o problema na tela. E eu tenho um vídeo explicando sobre o que aconteceu. E também tem um vídeo de jogos leves. Eu ia fazer mais um vídeo sobre jogos pesados nele. Alguns ele aceita. Só que ele quebrou. Então eu não pude fazer. Eu queria que seja só isso. Se você tiver ainda mais alguma dúvida, deixe nos comentários. Dê um like no vídeo. E tchau, tchau.